Olá, meu nome é Daniela Stazak, sou psicóloga e sou colaboradora do CRP, Baixada Santista e Vale do Ribeira. Eu gostaria aqui de dizer para vocês um pouco da minha experiência no mundo LGBTQIA+. Para falar sobre isso, eu vou falar um pouquinho a partir da minha militância, dos vários espaços e em vários momentos da minha história, através de uma violência sofrida pela minha filha. Eu vi como é difícil ser diferente no padrão de ciência normativa. Na militância, eu conheci minha esposa, que é mulher trans, e aí tudo fez sentido. Hoje, eu pertenço como representante do CRP na Comissão da Diversidade de Santos, onde iniciei como representante da psicologia simpaticizante, mãe e bissexual. Agradeço muito por essa oportunidade de ter encontrado uma pessoa e poder fazer parte desta luta, que agora também é minha. E afirmo todos os dias, através da psicologia, combatendo qualquer forma de desrespeito, de violência e de segregações, seja no âmbito da saúde mental, seja no âmbito das políticas públicas. E é esta a mensagem que eu gostaria de deixar para vocês. Pertenço ao movimento Ardida do TQIA+, e me orgulho de ser quem eu sou. Ardida do TQIA+, e me orgulho de ser quem eu sou.